Fala rapaziada, beleza? Mais um vídeo novo canal. Antes de começar esse tutorial aí, eu queria saber se você já imaginou ser um barbeiro de sucesso? Se você gostaria de aprender todas as técnicas para se destacar na sua profissão? Se você gostaria muito disso, então corre aí no primeiro link na descrição do meu curso online. Ele tá aí com 20% de desconto se você for comprar hoje. Então não perca, corre aí no primeiro link. Esse é o rapaziada. Espero que vocês gostem do tutorial que eu fiz aí com o maior carinho pra vocês. Então começando aí, ó. Tô molhando o cabelo do cliente. Então vou começar a cortar em cima primeiro, pra depois eu começar a fazer o fade. Então no modo tradicional aí, você vai pegando mecha por mecha, ó. E cortando de acordo com o cliente quer, né? Uma vez aí, ele quer que corte um pouco mais. Então você vai vendo de acordo com ele aí. Então começo do topete e vou levando até lá atrás. E lembrando aqui, rapaziada, o curso, o meu online, ele tem várias ações de técnicas aí de tesoura. Então você que quer dominar e encoste na tesoura, o curso aí é uma boa pra você. E aí E aí E aí E aí E aí E aí a parte de trás também cortei na tesoura e agora eu vou começar a distribuir os pentes comecei com o pente 3 se você tiver mais tempo cortando o cabelo você pode vir com a máquina 2 mas eu comecei com o pente 3 que tem muita gente que não sabe ainda então eu comecei do maior também dependendo do tamanho do cabelo da pessoa você vem com o pente maior agora eu vou estar marcando com a 0 primeira marcação do corte 0 baixa um dedo acima da orelha e dois dedos na nuca beleza agora eu vou aí com a 0 alta fazer a segunda marcação rapaziada vou pedir pra vocês deixarem no comentário qual tipo de cabelo vocês tem dificuldade que eu vou estar aqui atualizando pra vocês tirando suas dúvidas agora o pente 2 2 alta acima dessa linha aí que você fez com a 0 alta e depois as 2 baixa em cima da linha sempre com o movimento em C agora estou vindo com o pente 1,5 o pente especial eu sempre regulei na alta e na baixa mas quando precisa usar a intermediária eu também uso então você tem que ficar ligado e ver quando o pente está passando se está tirando muito cabelo se está tirando pouco você tem que prestar atenção em todos os detalhes beleza mesmo esquema com a 2 eu coloquei o pente 1,5 na alta acima da marca e depois eu coloquei na baixa em cima da marca agora eu vou vir com o pente 1 pente 1 alta e baixa se precisar intermediária como eu falei antes então a alta vou usar acima dessa linha aí da 0 alta usando a ponta do pente usando o movimento em C então você tem que usar todos esses macetinhos aí de ponta da máquina movimento em C para te ajudar a não fazer buraco não é sair passando na máquina de qualquer jeito então depois que eu passei na alta acima da marca vou usar ele na baixa em cima da marca sempre que eu falo em cima da marca é aquela marca que ficou da da 0 alta eu passei a 0 baixa depois que passei a 0 alta ficou aquela marcação acima da 0 alta é aquela marcação ali agora eu vou usar o pente meio pente de disfarce meio e agora que você vai sumir com essa marcação da 0 alta então eu coloco ele na alta acima dessa linha eu vou colocar ele na alta e em cima da linha eu vou colocar ele na baixa então sempre passando a máquina vendo se está sumindo se não está sempre prestando atenção agora eu vou vir com a 0 para finalizar esse fade para sumir com a última marcação então eu coloco ele na alta acima da primeira linha que você fez no início do corte depois você coloca ele na intermediária que você não vai subir tanto como você subiu com a 0 alta você vai subir um pouco abaixo e depois com a baixa você vai vir só em cima da linha se vocês prestarem atenção eu estou usando muito a ponta da máquina beleza sempre com paciência porque quando você chega aí na quando você chega na última marca que é a 0 para tirar a última marcação você tem que ter muito mais paciência porque demora um pouquinho você vai ali passando dá uma afastada ali deixa você ver pelo espelho também para ver se tem alguma marca depois que você tirou a última marcação você vai dar uma geral em volta com a tesoura dentada para encaixar mais essa máquina com a tesoura beleza como eu falei com vocês a alta intermediária e a baixa você vem com a tesoura para juntar o corte da máquina com a tesoura é isso aí rapaziada espero que você tenha gostado desse vídeo se tiver alguma dúvida deixa no comentário eu posso estar fazendo um vídeo respondendo as dúvidas de vocês deixa aí o tipo de vídeo que vocês querem que eu traga para o canal isso vai me ajudar muito e seu like também vai fortalecer o canal aí vai me incentivar sempre a trazer mais vídeos para vocês aqui e não se esqueça de ir na descrição do vídeo e dar uma olhadinha lá no curso o curso está top vale a pena vocês fazer o curso tem certificado tem garantia de 7 dias tem tudo lá só você olhar lá o primeiro link na descrição aí e lembrando né que está em promoção está com desconto de 20% e parcela até em 12 vezes então é isso aí rapaziada espero que tenham gostado tamo junto até o próximo vídeo e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri